Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 8 de outubro de 2022, Alfie aí, meu filho, que vem água aí. Olha o fio bem na sua frente aí, ó. Vamos passar debaixo desse fio aqui, ó. E vamos sair lá embaixo. Aonde que é isso aqui, meu filho? Ah! Isso aqui é aonde que eu estou fazendo aqui a contenção de pedra aqui. Exatamente aqui em Bom Jesus do Amparo. Os trabalhos do povo aqui estão bem adiantados, viu? Agora, se eu colocando pedra aqui em cima aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó. Isso aqui está ficando bom demais, meu. Pensa num trabalho que está ficando top. É esse aqui desse povo aqui, ó. Está ficando sensacional. Aqui na frente tem uma escavadeira hidráulica. Vamos chegar aqui bem baixinho para a gente ver aqui, ó. A escavadeira aqui, ó. Os carros passando ali e tal. O trem todo. E aqui embaixo, a escavadeira hidráulica aqui, ó. Vamos descer mais. Vamos passar aquilo raspando aqui no chão, aqui, ó. Olha só. A escavadeira aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou passar aqui debaixo. Se o operador estiver ali, eu estou lascado, viu? Mas eu acho que ele não está aqui, não, viu? Vamos passar debaixo dessa mão aqui, ó. Vamos mirar aqui, ó. E vamos passar e passar com tudo, ó. Passei, passei a milhão, meu filho. Operador aparentemente está ali, não. Senão ele tinha movimentado com a mão da escavadeira ali. Vamos descer aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha para cima aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui tem uma rua, né? Deixa eu ver. É. É aqui que é a rua. Ali são enchendo de pedra. Está vendo ali? A escavadeira está bem ali em cima. Ali são enchendo de pedra aqui, até lá em cima. Vamos descer lá embaixo. Ó. Passaram aqui um caminhão aqui. Do meu lado aqui é o caminhão que mineradora usa para carregar minério. Ó, vamos descer aqui. Vamos ir para a frente aqui. Olhar para baixo. Vamos descer aqui, ó. Os trabalhos aqui desse povo está ficando até bom, mas já começou a chuva. Será? Vamos levantar aqui agora? Vamos levantar aqui porque bem aqui na frente tem uns... Atravessa uns fios aqui. E aí você já viu o que pode acontecer, né? É bater no fio, meu filho. É despencar lá embaixo. Aqui, ó. Aqui eu tinha feito um vídeo aqui e achei que esse trabalho aqui estava bem atrasado aqui. Mas aparentemente... Deixa eu ver aqui. Pelo jeito aqui, ó. Adiantou bastante aqui, ó. Adiantou bastante aqui. Tem bastante pedra aqui, ó. Ah, eles não demoram para finalizar esse aqui, não. É, o basicão que já fez, né? Que é fazer esse muro aqui, ó. Esse caminhão subindo branco aí está indo sentido do horizonte. O muro branco... O muro branco... O muro aí de perda está prontinho. O que é o bastante é esse. Para segurar a terra. Lá embaixo, lá é o trevo de... É o trevo! Ali, ó. Aquela estrada subindo reto lá, ó. Você vai sair lá em... São Gonçalo do Rio Abaixo. São Gonçalo do Rio Abaixo, não, meu filho. Pelo amor de Deus. Você vai sair lá em Bom Jesus do Amparo. Ô, meu filho. Você está meio doidão. Olha lá, ó. Achou que eu estava pertinho? Pois é. Bem longe. Estou aqui, meu filho. É exatamente em cima aqui do... Ah, o que eu estou fazendo aqui, Lá, contenção de pedra aqui, ó. Que está ficando top, rapaz. Olha lá. Olha só. Esse trabalho do povo aqui, ó. Vai ter que colocar bastante pedra ainda, lá. Pelo jeito ali, ó lá. A quantidade de pedra que eles vão colocar ali ainda. E aí, rapaz. É muito serviço aqui ainda. Sei não. Eu acho que não termina nada daquela chuva forte, não. A chuva forte meio que começa em... É... É em... Novembro, dezembro. Começa que a chuva é forte. E aqui é o local que eles falam. O pessoal da Brasil sempre fala. Não sei o quê. Nós estamos lá na banana e tal. Aqui é o trem todo. Exatamente aqui, ó. As bananas. Acho que aquele pra cima ali, desse morro aqui, ó. Era cheio de plantação de banana. Por isso que eles falam que aqui é as bananas. Nós estamos lá nas bananas e tal. As montanhas de Minas Gerais. As montanhas de Minas Gerais, meu filho. É um show. É um show a parte. Pessoal que é top. Agora vamos passando aqui. Olha, tem essa parte também aqui, ó. Essa aqui tem... Falta um pouquinho. Essa aqui falta um pouquinho. Aquela em cima ali, eles estão finalizando. Estão bem dizer aqui. Pelo que eu estou vendo aqui. Está bem dizer. Pronto aqui os trabalhos do povo aqui, ó. Olha só. Está bem dizer pronto aqui, ó. Falta mesmo aqui. É só acabar de finalizar essa parte aqui, ó. Finalizou. O serviço está entregue. Sensacional. Parabéns aí ao povo aí que está fazendo um belo trabalho aqui, ó. Agora vamos descer aqui, ó. Vamos ir para frente. E abaixando. Ó. Aqui eu não tinha aquela estradinha aqui, ó. Vamos descer aqui nessa estradinha aqui, ó. Já nem tem estrada aqui mais, ó. Já fizeram a contenção aqui, ó. De pedra. E já acabou aqui, já, aqui, ó. Ali em cima as canaletas prontinhas. Está tudo certinho ali em cima. Aqui embaixo a escavadeira hidráulica. Colocando, pegando as pedras aqui embaixo. Pegando as pedras daqui. E encaixando ela aqui nesse buraco aqui, ó. Vai ficar igualzinho essa parte de cima aqui, ó. Finalizar meu vídeo aqui. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal. Não. Simplesmente não. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho, meu filho. É aqui na BR-381. Exatamente aqui em Bom Jesus do Amparo. Cidade de Bom Jesus do Amparo. Minas Gerais. Rapaziada, finalizando os trabalhos deles aqui, ó. E por aí vai. Beleza, pessoal? Então... Um abraço a todos. E o povo está aqui em cima aqui, ó. Na base deles aqui, ó. Almoçando. Eles almoçaram pelo jeito que eu estou vendo aqui. Aparentemente. Eles almoçaram. E foi 11 horas. Estão bem aqui na... Minha direita aqui, ó. Aonde que é o... A lanchonete do Zé. Do pai do Zé. Bem aqui, ó. Abraço a todos. Até a todos. O que é isso?